Bom, uma outra coisa muito legal é esse grafite que é solúvel em água. Então, esse aqui, ó, como é que ele vai acontecer? Vou desenhar a nossa árvore, olha só. Eu posso usar tanto esse bastão, esse aqui, ó. É super legal que ele é como se fosse tinta, que é solúvel em água, tá? Mas eu vou fazer uma coisa meio misturada aqui. Vou pegar um pouco de marrom, tem aqui na minha paleta. Olha isso, como ele dissolve na hora que ele encontra com a água. Eu acho que é isso aqui, que eu gosto muito de grafite. Então, você conseguir combinar aquarela com grafite, olha que bonito. Vendo? Ele dissolve. É diferente desse aqui, que não dissolve de jeito nenhum, né? Porque ele é pura gordura. Ó, esse não. Super bonito, você pode até causar alguns efeitos, né, com ele. Que lindo isso aqui. Eu acho lindo, mancha no tronco. E aí, se eu quiser colocar aqui os ramos, vai dissolver junto com a aquarela. E eu posso, se eu quiser, usar um pouco dessa grafite, que na verdade é igual o que tem aqui na ponta, né? Que é a mesma coisa. Bem escuro mesmo. Se a gente quiser fazer um trabalho quase preto. Na verdade é preto, né? Isso aqui é bem legal pra fazer trabalho inteiro em grafite e daí depois aquarelar com isso daqui. Um material bem legal, tá vendo? Ele dá as manchas que a aquarela dá. Eu acho super divertido, tá bom? Então, se você quiser aquarelar com grafite, é o lápis grafite aquarelável, né? E o bastão solúvel, bastão não, né? A pastilha grafite solúvel em água. Essa daqui é da Art Grafite. Espero que vocês se divirtam e tenham gostado da dica. Tchau, tchau.